Hoje é aniversário de Vanderlei, 40 anos. Vanderlei foi contratado junto ao Curitiba em 2015 e permaneceu até o começo de 2020. Foram 258 jogos, com 131 vitórias, 63 empates e 64 derrotas. Média de 0,92 gols sofrido por jogo. Números semelhantes a de Dom Rodolfo Rodrigues, com média de 0,84. Vanderlei bateu o recorde que pertencia a Fábio Costa, com 8 jogos, 842 minutos sem sofrer gol. Record da história do Santos. Segundo o levantamento inédito e exclusivo, ainda não finalizado de Guilherme Nascimento, autor do Almanac do Santos, Vanderlei está entre os maiores pegadores de pênaltis da história. Parabéns, Vanderlei! And now